Sem ter domínio sobre o tempo, ninguém pode determinar a natureza do destino de sua vida. Portanto, a única maneira de você assumir o controle do tempo é dominando as suas energias, como elas funcionam. Se você está funcionando como uma máquina a vapor, é muito tempo. Se você está funcionando como um motor a jato, bum! E para aquele que tomou o controle do tempo, para ele, o Universo inteiro é uma doçura de compaixão. Uma vez que você chegou aqui como um ser humano, a vida ficou um pouco complicada. Se você tivesse chegado aqui como qualquer outra criatura neste planeta, estômago cheio, vida estabelecida. Uma vez que você chegou aqui como um ser humano, estômago vazio, apenas um problema. Estômago cheio, centenas de problemas. Então, o que chamamos de vida aqui é apenas uma certa combinação de tempo e energia. Esta combinação de tempo e energia, infelizmente, a maioria das pessoas nunca aprende a lidar com ela de maneira descontraída e maravilhosa. Um obstáculo atrás do outro, tudo é um problema. Quando você é uma criança de colo, você tem problemas com fraldas. Quando você se torna um adolescente, você tem problemas hormonais. Quando você chega à meia-idade, existe uma crise. A velhice é horrível. Cada fase da vida, as pessoas encaram isso como algum tipo de problema. Claro, a morte é um problema sério. Portanto, esta combinação de tempo e energia, devemos entender a natureza daquilo com que estamos lidando. O tempo, por sua própria natureza, é assim. Você faz algo, ele passa. Se você não fizer nada, ele passa. Você não precisa forçar, é o que eu estou dizendo. Olá, enquanto você está sentado aqui, ele está passando. Você está fazendo várias coisas, ele está passando. Você não faz nada, ele passa. Você está acordado, ele passa. Você está dormindo, ele passa. Mas sem ter domínio sobre o tempo, ninguém pode determinar a natureza do destino de sua vida. Como segurar o tempo? As pessoas estão falando sobre gerenciamento de tempo. Você alguma vez já gerenciou o tempo? Enquanto você está sentado aqui, ele está fazendo o tic-tac. E o que está fazendo o tic-tac não é um relógio? O que está fazendo o tic-tac é a nossa própria vida? Olá? Desde que eu entrei. Você está dois minutos mais perto de seu túmulo? Sim, você está. Eu também. Essa é a natureza do tempo? Qualquer coisa que você faça ou não faça, faça o que você quiser. Mas você não é capaz de fazê-lo voltar para trás? Ele está apenas avançando? Acontece que, se você está feliz, ele parece passar muito rápido. Se você está infeliz, ele vai passar muito devagar para você. Você já notou isso? Em um determinado dia, você está muito feliz. 24 horas passam voando. Agora você está deprimido. 24 horas parecem uma eternidade para você. Sim ou não? Portanto, apenas pessoas miseráveis têm uma vida longa. Se você é uma pessoa alegre, é uma vida breve. Se você é uma pessoa em êxtase, é só um momento. Puf! Ela acaba antes que você saiba o que está acontecendo. A vida passou tão rápido que nem mesmo o meu corpo percebeu que o tempo passou e ainda está... Eu não percebi que o tempo passou. Este é o trigésimo ano da Isha. É o trigésimo aniversário da Isha Foundation. E eu nem posso acreditar, 30 anos. Parecem três dias em minha experiência. E nesses três dias ou 30 anos, meus compromissos são... Singapur é como férias para mim. Eu só venho para jogar golfe e... Do contrário, meus compromissos são loucos, ok? Todos os dias, no mínimo 20 horas, nós estamos ativos. Eu nunca perdi um único voo até agora. Às vezes, em um dia, já estive em seis aeroportos, mas eu nunca perdi um voo, nunca perdi um compromisso. Eu nunca cheguei atrasado a um compromisso em 30 anos. Mas eu não administro o tempo, eu administro a mim mesmo. Tempo, como administrá-lo? É uma coisa muito grandiosa para administrar. Não está em suas mãos. Caso você goste ou não, ele está passando, não está? Sim? Se você sentar aqui, ele está passando. Se você pular por aí, ele passará. Faça o que você quiser, ele vai passar, não vai? Mas o que você pode fazer consigo mesmo? Isso você pode administrar. Não tem nada a ver com o tempo. Por isso, autogestão, não gestão do tempo. Há poucos dias, eu estava voando da Índia. Normalmente, costumava durar 13 horas e meia, 14 horas. Mas agora existe a questão do Paquistão não permitir que os aviões sobrevoem o seu espaço aéreo. Então, levou 16 horas. Pelo fato de eu conhecer todos os pilotos e também ser um piloto licenciado, por isso eles me permitiram sentar na cabine do piloto e eu estava interessado no que estava acontecendo lá. Então, eu estava conversando com eles e eles disseram, Sadguru, eu disse, 14 horas, não é? Eles disseram, não, Sadguru, 16 horas, é muito tempo. Então, eu disse, veja, não estou reclamando. Porque apenas um século atrás, se eu tivesse que ir para os Estados Unidos, seriam 60 dias. 16 horas, não estou reclamando, estou bem. Vou me sentar, deitar, ler algo, fazer algo ou conversar com você. Mas, eu não estou reclamando das 16 horas. Como 60 dias se tornaram 16 horas? Simplesmente por causa de um motor a vapor vagaroso para um motor a jato. Olá? De repente, 60 dias se tornaram 16 horas. Portanto, a única maneira de você assumir o controle do tempo é dominando as suas energias, como elas funcionam. Se você está funcionando como uma máquina a vapor, é muito tempo. Se você está funcionando como um motor a jato, bum! Agora mesmo, eles estão dizendo que os chineses desenvolveram um avião que de Pequim a Nova York poderá ser feito em duas horas. Eles estão dizendo que até 2028 eles o terão comercialmente pronto. Duas horas. Portanto, isso não é ter domínio do tempo, mas, consequentemente, isso é ter domínio do tempo. Se o que alguém faz em dez anos, se você pode fazer em um ano, se ambos vivem por cem anos, em termos de impacto e profundidade de experiência, você viveu por mil anos. Olá? Essa é a única maneira pela qual você pode assumir o controle do tempo. E aquele que assume o controle do tempo, para ele, o universo inteiro, é uma doçura de compaixão. Essa será a sua experiência de vida ao assumir o controle do tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL